Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 18 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Reserve algum tempo para reconhecer e apreciar sua força interior hoje, querido Câncer, pois a doce Vênus e o apaixonado Marte formam uma conexão de apoio no céu. Esse clima cósmico está pronto para elevar sua confiança, embora as estrelas peçam que você encontre validação de dentro, e não de seus pares. Oportunidades para acalmar sua alma também entrarão em jogo, tornando importante que você seja mais carinhoso e compassivo consigo mesmo. Uma energia estabilizadora entrará em ação quando a lua de leão soprar um beijo para Mercúrio mais tarde esta noite, então certifique-se de meditar e encontrar seu centro. É provável que você se depare com uma experiência improvável hoje. Não é necessariamente desagradável, mas é provável que o abale. Pode trazer uma mudança radical em sua perspectiva. Não tenha medo de expressar seus sentimentos, mas desta vez é mais adequado colocar as demandas emocionais dos outros à frente das suas. Você está entrando em um período de mudanças bem-vindas em sua vida. Você se encontrará em uma encruzilhada e terá que escolher qual caminho seguir. Graças à sua capacidade de aplicar o bom senso, você fará a escolha certa e sua vida será radicalmente transformada. Armado com um renovado senso de autoconfiança e guiado por sua prudência, você terá certos assuntos pessoais em perspectiva. Deixará o passado para trás e começará de novo. Medos ou preocupações podem estar na superfície hoje, querido câncer, e a tensão surge se você ou alguém em sua vida estiver se apegando demais a uma crença ou método. Seja você quem está tentando controlar uma situação ou alguém está tentando controlá-lo, a raiz do problema é o medo da mudança, e você pode querer cortar isso pela raiz. Podemos estar pensando em extremos ou ouvindo muito atentamente nossas preocupações hoje. Comunicações e pensamentos ou memórias podem abrir velhas questões e desafios emocionais. Especialmente se você recentemente deixou de lado alguns de seus sentimentos mais profundos, você pode se sentir pego de surpresa pelos comentários dos outros. Os relacionamentos podem parecer pesados. Ainda assim, emoções intensas podem motivá-lo a proteger seus interesses de forma mais eficaz, então tente se conectar com eles, mas tire a pressão para resolver o problema imediatamente e tenha paciência. Seu caminho é deixar de lado preocupações e culpas desnecessárias e confiar em um plano maior e mais espiritual aprenda com os pontos gatilho hoje, pois eles podem apontar para o que mais precisa de reparo e cura. As mudanças que estão ocorrendo em sua vida profissional e financeira estão enchendo você de energia e entusiasmo. Você quer começar de novo e aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas para progredir, mas deve ter em mente que este não é o momento certo para correr riscos. Sua vida profissional e financeira está repleta de instabilidade e você está andando na coada bamba. Mantenha um controle firme sobre seu impulso de correr riscos para evitar problemas futuros. Tente administrar seus negócios e assuntos financeiros com cautela e prudência para evitar cometer erros dos quais se arrependerá mais tarde. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você se sente sobre suas finanças, câncer? Agora que a lua está desfilando em leão, você pode se sentir notavelmente confiante ou orgulhoso de sua segurança financeira. Certifique-se de se sentir genuinamente seguro em vez de fazer um show para se sentir melhor com seu orçamento. A segurança financeira pode ser um estado de espírito quando Vênus em Libra faz trígono com Marte em gênios. Se você quiser trabalhar em sua perspectiva, pode se concentrar no que alcançou em sua vida pessoal como resultado de seu trabalho duro. Com a lua em seu signo, este é um momento poderoso para considerar como suas finanças afetam seu desenvolvimento espiritual, câncer. Às vezes, a necessidade de ganhar dinheiro nos domina e ficamos tão consumidos em ganhar dinheiro que esquecemos porque estamos fazendo o que estamos fazendo em primeiro lugar. Se isso já aconteceu com você, não se desespere, câncer. Tudo o que passamos é uma curva de aprendizado e até mesmo as partes negativas trazem missões importantes para nós. Em vez disso, pense nas mudanças que você pode fazer em um nível pessoal. Às vezes, uma mudança de perspectiva é tudo o que é realmente necessário para ver um resultado melhor. Números da sorte Seus números da sorte para 18 de outubro são 4, 11, 15, 21, 35, 41 Amor diário O universo está salpicando você com doces vibrações, colocando você no clima de amor hoje, câncer. À medida que nosso planeta deusa, a suave Vênus, sopra flores de cerejeira no ar, elas dançarão até o escaldante Marte, seu amante cósmico. Este é um dia glorioso para paixão, prazer e romance, portanto, certifique-se de capturar essa energia e conectar-se a alguém que você adora. Se solteiro, você pode conhecer alguém novo, então considere maneiras de assumir a liderança e convidar alguém para sair. Se acoplado, este é um momento lindo para relaxar para alguns carinhos carinhosos aconchegados com seu outro significativo diante da lareira. Hoje é um bom dia para relaxar e descontrair. Hoje é um dia especial, pois algo aconteceu neste dia no passado que ocupa um lugar muito significativo em sua vida amorosa e exige celebração. Portanto, comemore o dia de acordo com você e seu parceiro e celebre seu amor da maneira mais íntima que desejar. Você e seu parceiro são ligeiramente diferentes em natureza no sentido, embora seus gostos e desgostos sejam semelhantes, sua perspectiva de vida é diferente. Um de vocês acredita no passado enquanto o outro tenta encontrar um equilíbrio entre o passado e o futuro. Portanto, há uma sensação de harmonia e equilíbrio em seu relacionamento que faz com que cada momento valha a pena e seja especial. Vocês dois sonham constantemente com um futuro juntos e levarão a vida muito bem. Portanto, passe o dia de hoje da maneira que vocês dois gostam. Ir para uma refeição romântica à luz de velas. Passe algum tempo em uma caminhada íntima e conversa fiada. Enquanto estiverem juntos, passe alguns momentos românticos simples de mãos dadas relembrando momentos especiais do passado. Um tratamento de spa rejuvenescedor para casais é uma boa maneira de relaxar. No trabalho, o dia vai ficar melhor à medida que avança. As decepções que você experimentou nos últimos dias chegarão ao fim e você poderá respirar um ar fresco de otimismo. Seus superiores podem até recompensá-lo por sua capacidade consistente de lidar bem com os problemas. E este é um bom momento para expor seu ponto de vista a qualquer pessoa, desde a alta administração até os subordinados de nível mais baixo. Concentrado em seu ser você está. Você tem a capacidade de tomar iniciativa em seu trabalho. Você se sente confortável com posições de liderança. A lua está em câncer e sua primeira casa do eu e essas são todas boas perguntas para se pensar. Quanto mais você estiver confiante em si mesmo e em sua capacidade de alcançar o que deseja, maior a probabilidade de ter sucesso. Uma das qualidades mais importantes a ter é a automotivação. Aprenda como você pode ocupar mais espaço e permitir se mover em direção ao que deseja. A maneira como nos projetamos no mundo cria a imagem que as pessoas têm de nós. A lua também está em quadratura com Vênus em sua casa 4, mostrando a você que, para se mover em direção ao que deseja em sua carreira, você precisa primeiro saber o que deseja. Isso só pode acontecer se você se permitir o tempo necessário sozinho para apenas ser e refletir sobre as coisas. Saúde. Você está cheio de energia e vida hoje. Você também receberá as informações necessárias para se tratar da melhor maneira. Será fácil diagnosticar e curar sua doença, que era uma meta inatingível há muito tempo. Tente fazer uma massagem de corpo inteiro ou passe algum tempo em um spa para estimular seu corpo e alma. Este é um dia para celebrar a si mesmo e trabalhar para ampliar sua confiança, câncer. O exercício físico é benéfico sob essa energia planetária, pois infunde o corpo com energia, equilíbrio e autoconfiança. Comece o dia com yoga. Uma caminhada relaxante ao ar livre ou até mesmo dançando na sua sala de estar. A rodonita é uma pedra que promove o amor próprio, o que o ajudará a se sentir em paz mesmo em seus momentos sozinhos hoje. Carregue um pedaço de rodonita com você hoje para ajudá-lo a se sentir mais confiante e cuidado. O azeite de oliva é uma excelente fonte de vitamina, polifenóis e gorduras monoinsaturadas. Torre pequenas fatias de pão com tomate e cereja, queijo de cabra, balsâmico e um fio de azeite para um lanche delicioso e saudável, câncer. Família e amigos Já faz muito tempo desde que você e seu parceiro se divertiram juntos. Tire algum tempo de sua agenda ocupada para o seu parceiro. Acompanhe sua presença com presentes ou algo de utilidade para seu parceiro e mostre o cuidado que você tem em seu coração por ele. Certifique-se de verificar-se regularmente ao longo do dia, porque as coisas podem mudar em um centavo e o que muda primeiro será sua opinião e emoções. O sol primordial está agachado em Libra por um mês e, enquanto estiver aqui, estará iluminando sua quarta casa fundamental do lar e da família. Este trânsito é realmente sobre alinhar e rever suas conexões emocionais, então a matéria amorosa não terá um grande papel nesse trânsito, a menos que você já esteja engatado e coabitando com seu parceiro escolhido. Seus desejos, no entanto, podem levá-lo um pouco longe de mais hoje, graças ao fato de que a lua intuitiva está atualmente se movendo através de seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação. Ao longo do dia ela formará uma quadratura tensa com o sol, fazendo com que você sinta que não consegue decidir exatamente o que sente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.